Olá, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um desafio, plantar em louças ou em porcelanas, né? Eu fui desafiada pela Luciana Soares, quem ainda não conhece o canal da Luciana Soares, vai lá no canal dela, tem bastante conteúdo, é um canal muito top, beijo Luciana, Deus continue te abençoando, muito obrigada por ter se lembrado de mim. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe aquele joinha, ative o sininho para você receber as notificações, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que eu tenho plantado, tem pouquíssima coisa plantada em xícaras, vamos dar uma olhada? Mas é pouca coisa mesmo, tá bom? Eu fiz aqui, ó, esse arranjinho com Ronioni Topsy Turve, né? Tá aqui, ó, são ainda bebês, né? Que tá tendo também um grande desenvolvimento. Essa xícara não é furada, tá? Mas, ó, tá gostando daqui. Tenho aqui, ó, esse cactus, eu plantei ele aqui nessa xícara, fiz aqui esse arranjinho, olha, dentro dessa xícara aqui, essa aqui eu furei, tá? Olha. Aqui, mais Topsy Turve, olha só, aqui é um filhotinho, bom, dá um branco quando a gente vai gravar, a gente esquece o nome da planta, mas é um filhotinho dessa daqui, vou mostrar pra vocês. O filhotinho dessa mocinha aqui, ó, essa branquela, linda, né? É um filhotinho dele, tá? É um filhotinho dela, tá com a raiz grande, bonita, e esse aqui é um ripsales, tá? Coloquei aqui. Aqui ele soltou aqui, né, esse pendão alto aí pra cima, mas eu acho que é só folha mesmo. Tá aqui, né, essa mini xícara, esse mini cactus, aqui, de porcelana também. Tá aqui, esse eurostate, né? A gente às vezes quer pronunciar, acaba pronunciando errado, mas uma Topsy Turve, aqui. Essa aqui eu tô apenas usando como cachepô, essa aqui, ó, entre, eu tiro e coloco ela, ela entra e sai dali. Eu não plantei ela ali não, tá? Mas eu tô usando ela apenas como cachepô. Olha, eu coloquei quatro mudinhas dessa daqui, ó, dá uma olhada, coloquei, pra ver se fica bonito, pra enfeitar. Olha só. Vamos mostrar uma visãozinha melhor. Olha só. Aqui estou usando, já falei, como cachepô. Esse arranjinho. Uma xícara. Eu tenho quase nada, né? Pouquíssima coisa. Plantadas em... Em porcelana ou xícaras, né, louças. Tenho muito, muito pouquíssima coisa. Plantada... Em porcelana. Bom, eu quero desafiar, né, dois canais para dar continuidade, né, esse desafio. Eu quero estar desafiando a Adriana Souza e a Lourdes do canal Minhas Plantas Minha Terapia, Santana Lourdes, tá bom? Quem ainda não conhece o canal dessas duas meninas, também vão lá conhecer a Adriana Souza e Lourdes do canal Minhas Plantas Minha Terapia, tá bom? Vai lá conhecer o canal delas, tá? Lourdes e a Adriana. Estou desafiando vocês a estar fazendo esse vídeo, tá? De plantando em louças, tá? Plantando em louças. Ou porcelana em vidro, tá? Então é isso. Aqui eu me despeço. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Ter assistido o vídeo até o final. Deixo a todos um beijão, um grande beijo. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Quem está comigo há bastante tempo, muito obrigado. Que Deus assim continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau.